Hoje é isso aí É isso aí A gente tem maior expectativa com esse projeto Quem não esperava pelo disco da Lagoinha Niterói Eu acho que chegou a hora de ter essa expansão no fonográfico E eu fico muito feliz de fazer parte disso É, esse sonho no nosso coração Ele tá nascendo, tá nascendo Ele tá nascendo